Oi, eu sou a Marina do Brasil e eu estou muito feliz de ter chegado aqui hoje, foi por acaso que a gente veio e foi uma experiência muito única, muito iluminada, a Guru é uma ótima pessoa, muito um ser de luz e estou muito feliz, muito em paz.